Sabadão de Brasileirão Série B. Tinha time aí que tava fedendo a mofo dentro do Z4. Tem time aí que estreou o treinador com superpoderes de tirar toda a lei do ex. E teve o Santos voltando a vencer. Fala galera, beleza? Antes de falarmos um pouco mais sobre os três jogos que rolaram no sabadão, eu queria pedir pra você já curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Cada curtida sua é o YouTube nos recomendando pra uma galera. E se você comentar então, vixe, aí fica top, beleza? Então vamos lá, sem enrolação, falar sobre os três jogos que aconteceram. Jogos estes que são da rodada 25, ou se você preferir, a sexta rodada do segundo turno. Hoje aconteceram então três jogos, começando pelo jogo do Ituano contra o Mirasol, juntamente com o jogo do Brusque contra o Santos. O jogo do Ituano contra o Mirasol, eu assisti esse jogo. Foi um jogo muito bom, um jogo da hora mesmo. Um jogo que os times estavam procurando o resultado, os treinadores se estudando ali. Gostei muito dessa partida. Logo ali nos primeiros minutos, o Tony Anderson já tratou logo de fazer o gol. Ah, cadê o gol? Calma, vou mostrar os gols aí pra vocês de cada uma dessas partidas, tá? No final do vídeo eu sempre mostro aí todos os gols. Então fique comigo aí até o final, que sempre vale a pena. Aí depois do que o Tony Anderson fez, quem foi lá e buscou o empate? Léo Gamalho, né? Inclusive já elogiaram aqui a janela do meio do ano do Mirasol. Fez boas contratações. E uma delas foi o Léo Gamalho, né? O Léo Gamalho chegou aí a 85 gols, ficando aí a 7 gols do Zé Gol, do Zé Carlos. Léo Gamalho, logo logo ele se torna aí, quem sabe, o maior artilheiro da Série B, que é o Zé Carlos com 92 gols. Aí no segundo tempo, nesse jogo 1x1, no segundo tempo, o Bruno Xavier, após passe do Eduardo Persson, né? Se tem que dar o prêmio de melhor jogador da partida, eu daria para o Eduardo. Jogou muita bola, ele entrou no jogo e de fato mudou a partida ali, aos 15 minutos do segundo tempo, ele entrou. Fez um bom jogo. Ele e esse cara aqui, ó, Léozinho. Léozinho, para quem não sabe, né? Ele foi uma contratação do Ituano, ele veio lá do futsal, chegou a jogar no campo, né? Estava dando futebol no sul, se eu não me engano. E aí o Ituano contratou ele para essa Série B. E toda vez que entra, ele incendeia muito bem o jogo e joga muito bem. Então o Ituano chegou a marcar 2x1. O Mirasol empatou com o Fernandinho, meu xará, 2x2. E aí o Léozinho, após passe do Eduardo Persson, foi lá e marcou o terceiro gol. Aí o Ituano soube se segurar ali na partida, trazendo aí os 3 pontos. Mais do que os 3 pontos, né? O time do Ituano saiu do Z4. Vocês vão olhar aqui a classificação já já. O Ituano que tinha acontecido apenas na sétima rodada, se eu não me engano, dele sair do Z4, depois voltou e agora pelo segundo momento, né? Nessa Série B, ele sai do Z4. Mas sim, o Ituano vem fazendo aí um ótimo jogos de reação, principalmente no Novelli Júnior. Se nós pegarmos aqui, ó, no Novelli Júnior, o time do Ituano está muito forte, ó. Não perde desde a partida contra o Paysandu lá em junho. Então julho, agosto e setembro. Já vai fazer aí 3 meses que o time do Ituano não perde lá. Já o time do Mirasol, né, pessoal? O time do Mirasol está muito forte também, tanto dentro, tanto fora de casa. E acabou tropeçando aí mais uma vez o time que vem de uma vitória, venceu o último jogo, né? Venceu o time do América dentro do Maião e agora acabou sendo derrotado. Está um pouco instável, né, o recorte do Mirasol aí nessas últimas 5 partidas. O Mozart tem que dar aquela regulada, mas nada que ainda, né, ligue o alerta do time. O outro jogo, então, foi Brusque Santos. Esse jogo aqui, primeiro tempo, principalmente, só deu o Santos, né? E aí o Santos acabou fazendo um golaço com o Wendel. Já já nós vamos ver o gol aí. O Wendel, que fez o primeiro gol dele jogando aí pelo Santos, também veio aí nessa segunda janela. E o Santos venceu, então, o Brusque, né? Esse jogo aconteceu, tá já aí? Lá no Augusto Bauer, né? Então, o Brusque voltou a jogar em casa? Vou conferir, não tenho certeza, esse jogo eu não acompanhei, tá, pessoal? E o outro jogo que eu acompanhei foi o Havaí contra o Sport. Pensa num jogo, o clima estava ótimo, né? Por que o clima estava ótimo? Porque do lado do Havaí, além da fase, né, que vive o Havaí, se nós formos olhar aqui, ó, O Havaí vive um bom recorte dos últimos cinco jogos, né? Só que não tinha jogo contra o Sport ainda. Nos últimos cinco jogos tinha quatro vitórias. E do lado do Havaí tem o Anderson, tem o Wagner Love. Então, tinha aquele clima, né? E o Sport, com a estreia do Pepo, que é o novo treinador, jogando fora de casa, né? Então, tinha toda aquela expectativa. O Sport que veio de três derrotas consecutivas, Aí, com o César Lucena, venceu o Ituano, rodada passada. E agora, pegaria fora de casa o forte time do Havaí. Então, foi um jogo muito estudado, né? Foi um jogo interessante pra nós que estávamos assistindo ali. Uma postura do Sport diferente, né? Um Sport pra frente e tal. Tanto que bola brigada ali, bate na trave, Fabrício Domingos vai e marca o gol, né? Um a zero aí pro time do Sport. Aí, no segundo tempo, o Cristian Barleta, após uma bola ganhada ali, o Cristian Barleta vai lá e sacramenta o placar. O time do Havaí não conseguiu fazer a reação dentro de casa. O Anderson até tentou modificar, colocou o Igor no jogo, o atacante, Jean Lucas no lugar do Giovani. Inclusive, teve um bate-boca entre Torcida e Giovani no intervalo. E no final do jogo, teve mais um bate-boca entre Torcida e Wagner Love. Inclusive, situação que fez com que o Wagner Love saísse tão chateado, mas tão chateado, que ele até chorou. Isso mesmo, o atacante chorou ali, após bate-boca com os torcedores. Então, esses foram os resultados, né? Desses jogos de sábado. Foram aí 5, 6, 7, 8 gols em 3 jogos. Então, vale a pena, né? A gente assistir aqui os jogos, os gols de cada um desses jogos aqui que aconteceram. Então, vamos começar lá por Santos contra o Brusque. Brusque contra o Santos. Ó, jogada do Santos ali, ó. Lateral direito do Brusque vacila. E o Endold bate pronto. Caixa. Golaço, né? Golaço. Lateralzão do Brusque lá vacilou. E aquele chute assim que você marreta mesmo, né? Que você vê a bola ali, ó. Isso aí. Olha lá. Como é que pega, né, goleirão? Como que pega? Ó. Chacoalhou o barbante. Golaço, golaço, golaço. Agora vamos ver aí o jogo de 5 gols. Ituano contra o Mirasol. Jogão, jogão, jogão. O Tony Anderson, de cara, né? Já abriu o placar, ó. Foi indo, foi indo, foi indo. Foi fono, foi fono, né? Olha lá. Tuf. Golaço. Gol de quem sabe, né? Gol de quem sabe. O gol aconteceu aos 6, 7 minutos, se eu não me engano. Golaço, golaço. E aí, o time do Mirasol com o Léo Gamalho sempre muito bem posicionado. Fala assim, ah, mas na cara assim até eu marcaria. Mas o negócio é o posicionamento, né? O Léo Gamalho, ele faz muitos gols assim por causa do posicionamento. Chute do Marcinho. Bola voltou. Bruno Xavier marcou. Tá vendo a importância dos reforços? O Ituano reforçou com algumas peças importantes. Uma delas é o Marcinho aí. Joga muito, né? Independente de toda a situação do Marcinho, tá? Não tô aqui pra entrar nesse método. Aí o Fernandinho empatou 2x2. Ó. E aí, o terceiro gol saiu nos pés desse garoto aí. Leozinho, ó. Depois do passe do Eduardo Perso. A jogada que acontece aí já não tinha mostrado o passe. Mas olha só. O Leozinho. Curiosidade pra vocês. O Leozinho, 2019-2020, foi considerado o melhor jogador de futsal. Sub-23, tá? Jogou na seleção. Então joga muita bola. E fez, né? Essa transição aí para os gramados. Tentando fazer o que o Falcão fez, né? Na verdade, ele vem se consolidando aí nos gramados. Sempre entra muito bem lá no Ituano. Agora o último jogo da noite na ressacada. Havaí contra o Sport. Vamos ver aí então esse jogo aí que deu o Sport. O Sport vencendo por 2x0. Primeiro gol, bola vivassa na área. Chute no travessão. Voltou. Descapuliu. E Fabrício Domingos pegou lá no meio do caminho. E falou assim, bolinha, bolinha. Vá pra dentro daquele gol ali. E caixa. Olha lá. Nem parece que é um volante. Parece um centroavante. E aí bola brigada no meio. O time da Bahia perdeu a bola no meio de campo. O Barleta espirrou bem. E só tirou do goleiro César ali. Pra marcar o segundo gol do time do Sport. Vitória importantíssima, né? Fora de casa. Vencer fora de casa. Principalmente contra a equipe tão forte. Igual a equipe do Havaí que está na parte de cima da tabela. Inclusive confronto direto que vocês vão ver aqui. Entre as duas equipes. Era um jogo de confronto direto. E aí o Sport vencer fora de casa. Importantíssimo. Olha aqui. O Sport atual quinto colocado com 38 pontos. O Havaí sexto colocado com 37 pontos. O Mirasol que também entrou em campo com 42 pontos. Com a derrota o time deu aquela estagnada ali dentro do G4. Não perde posição ainda no G4. Mas é bom ficar ligado. O Santos venceu. Foi a 43. Dorme na liderança. Por quê? Porque ainda tem o novo horizontino pra entrar em campo. Beleza? Outro jogo. O time do Brusque aqui com a derrota. Tá lá na 18ª colocação. Com 23 pontos. Olha o Ituano aqui. Olha o Ituano sai. Olha o Ituano sai do Z4. Então nessa rodada não tem como o Ituano voltar pro Z4. Na próxima rodada, né? Quem sabe. Por isso que tem que continuar vencendo. E o CRB também tem uma rodada a menos. Mas ainda não foi remarcado esse jogo. Beleza? Então esses aqui são as posições dos times que jogaram hoje. O Havaí, o Sport, o Santos, o Mirasol, o Ituano e o Brusque. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse é o pós-jogo dos jogos de sábado. Espero que vocês tenham curtido. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Parabéns para os times que venceram e tiveram os 3 pontos na capanga. Tamo junto e até o próximo vídeo.